Foi por causa deste guarda-roupas aqui que eu telefonei pro senhor. Olha, eu não sei o que acontece, mas toda vez que o trem passa, há três quarteirões. Aqui, a porta abriu assim. Olha, o senhor tá vendo? É isso o dia inteiro, é? Isso é o dia todo, é uma loucura, viu? Ah, bom, então a senhora pode deixar que eu vou fazer o que eu faço. Deve ser alguma coisa aí, aqui nas dobradiças. Ai, que bom, o senhor vai resolver, mas eu espero que o senhor resolva mesmo, viu? Porque esse guarda-roupa tá me deixando louco. Olha aqui, dona, eu não gosto de enganar ninguém. Tem três parafusos frouxos. Ah, vai ver que era isso. Só pode ser isso pra lá. Poxa, velho. Agora pode passar o trem que passar, ué? Não tem problema. Que maravilha, Zidinho. Só que depois eu vou ter que dar uns apê. Ah, é? Agora pode passar o trem que passar, aqui passa 35 em 5 minutos. Passa, olha aí, olha aí, eu não falei, isso é uma loucura. Quem sabe não é o mangá da catarineta aqui por fora? Que fica no... Ele pega assim no... Mangáio do tramboletão. Vou dar uns apertos aqui nas dobradiças cá fora. Às vezes é um ajuste, tem que botar no nível. Ah. Pronto. Ai, que coisa. Agora, vê se o outro espiral tem que passar pra ver se abre. É, é. Não, mas... Sabe o que é, dona? Às vezes é lá dentro. Às vezes é lá dentro, eu tenho que apertar todo o que os parafusos ficam lá dentro, tá? Certo, certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro, a senhora fique por fora empurrando a porta, tá? Olha, mas tudo bem, eu fecho a porta, mas eu vou ter que sair neste momento, sabe? Porque tá quase na hora do meu marido chegar e ele é ciumento. Mas ele é demais de ciumento. E se ele chega e me encontra aqui no quarto se me vestir com um homem, ele mata nós dois e não dá nem tempo da gente explicar o que tá acontecendo. Ele é ciumento assim, dona? Mas eu não imagino o que ele é. Ele é uma fera, é um louco. Pelo amor de Deus, vá para o outro quarto, vá para longe, para a cozinha, para os banheiros. Mas não fique aqui, eu sou um pobre escateiro que não quero entrar em casa. Ah, nem não. Fica aflito. Ah, e o senhor acha que eu quero entrar? Então, a senhora fica empurrando aí. Pare do louco que eu tenho. Eu fico aqui. Até espero, eu vou esperar o trem passar e coisa aqui, apertar aqui os parafusos. Sim. Vê se quando o trem passa, abre a porta, tá? Tudo bem, tudo bem. E depois eu venho correndo, mas eu tenho que sair agora. Até logo, hein? Obrigada. Cheguei, meu amor. Oi, meu amor, cadê você? Marisa. Opa. Estou sentindo o cheiro de homem aqui, hein? Opa. Tem um casaco de homem aqui. Na minha casa, não. Cadê? Eu vou achar o mato desse cara, depois eu vou pedir explicação. Só pode estar no guarda-roupa. Sai daí, rapaz. E vai me explicar o que que tá fazendo aí dentro. Moça, se eu disser pro senhor que tô esperando o trem passar, o senhor acredita?